Onde você tá quando não chega? Onde você tá quando não passa? Onde sustentando o gesto além e a mudança dos pedais? Abalou para o tempo? Onde você tá não me chegou? Onde você vai não me passou? O que você quer? Teu sorriso é eletrônica viva! Onde você tá quando não chega? Onde você tá quando não chega? Onde você tá quando não passa? Onde você tá quando não passa? E essas chaminés dentro do chão É a linguagem dos partais Abalou para o tempo Essa ponte é tudo o que restou Onde você vai não me passou Onde você quer? Eu sou feita de distorção e mau contato E aí E aí O que é isso? O que é isso? O mar é livre Dentro do mar O céu é livre Dentro do céu O mar é livre Dentro do mar O céu é livre Dentro do céu O mar é livre Dentro do céu é livre